É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein mulher? Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui A nova, 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 novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta E aí Guilherme LK, rei do lança, lança a música pra caralho Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui A nova, 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 novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, ei! Hoje tu só veio na intenção de Vral, ei mulher! Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O Hitman se aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Essas malandra, assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral Vral vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui